O dispositivo da transmissão, agora entrou a transmissão aqui, começamos o programa também agora transmitindo, porque abriu um outro painel, depois eu vou ver isso com o Pietro, né, ao término do programa. Agora, eu vou fazer uma primeira pergunta, que é o nosso querido doutor Miguel de Assis, para a gente, na metade dessas perguntas, deixar bem solto aí o doutor Emano também, para, se quiser, direcionar alguma pergunta, mas antes da pergunta, eu queria colocar, porque existem fatores que têm, assim, colocado muito de frente algumas situações. Para especialista da América Latina, está, a América Latina diz assim, para algum especialista, está totalmente despreparada. A gente vai ouvir entrevista, depois eu faço aqui, eu vou ouvir a matéria, a gente faz já esse bate-papo da entrevista, inclusive, pautado sobre esse despreparo, segundo o especialista da América Latina, e que se combina, talvez, com as nossas próprias opiniões. Teve problema técnico aqui, reiniciar rapidinho o programa aqui, para que a gente possa direcionar o áudio, agora sim, saindo o áudio. Os acadêmicos apontam que só os países melhor preparados em questões de segurança e defesa, vão se sair bem no mundo pós-pandemia. A ideia foi defendida pelo professor de relações internacionais, Ricardo Caitiolo, em um seminário ao vivo pela internet, realizado nesta sexta-feira pela Escola de Negócios IBEMEC. O encontro virtual tratou dos impactos da pandemia do novo coronavírus nas relações internacionais, e os seus desdobramentos econômicos e políticos no mundo. Para os palestrantes, a América Latina está despreparada para lidar com os novos desafios de um mundo globalizado, especialmente diante da pandemia. Caitiolo avalia que a Argentina vem lidando bem com a prevenção ao coronavírus. Já o inverso, segundo o professor, acontece no Equador, onde o sistema de saúde e o serviço funerário entraram em colapso. Ele também citou a demora do governo mexicano em tomar medidas contra o coronavírus. Em relação ao Brasil, o acadêmico defendeu mais agressividade em termos de abertura de mercados no exterior para poder compensar a recessão que se aproxima por causa da pandemia. Para outro participante, o professor José Niemeyer, o mundo sairá de uma realidade unipolar, com os Estados Unidos como superpotência, para uma nova configuração, que pode ser bipolar, ao lado da China, ou multipolar, com a participação da Rússia. Já Oswaldo Deon, professor da Escola de Negócios em Belo Horizonte, acredita que a política externa não será mais assunto apenas de diplomatas, mas vai envolver defesa e segurança nacional. Ele aponta à China, que depois do crescimento através da economia, vem investindo cada vez mais no setor estratégico militar. Para Deon, as ameaças do passado não serão as que enfrentaremos no futuro. Ele cita as armas biológicas, químicas e bacteriológicas, salientando que os principais atores no contexto da pandemia da Covid-19 não são as Forças Armadas, mas os profissionais da área da saúde. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré. Você está sintonizado na Terra FM 87.9 Programa Comunidade no Ar Aí tá, então, eu acho que é um bom questionamento, né? Aí eu já vou aqui me direcionar ao doutor Miguel, perguntar nesse momento de medo, nesse momento de aflição, doutor, a gente sabe qual a maneira mais exata para trabalhar o lado psicológico das pessoas. Tipo agora, essa situação desse caso positivo aqui em Capitão Poço. Como podemos conviver com essa pandemia do Covid-19 na opinião de um profissional igual você? Bom, essa pergunta é bem interessante quando a gente vem falar desse aspecto de cuidado, né? Talvez essa palavra é a que defina. O cuidado que nós estamos tendo diante dessa situação, que é uma situação a nível mundial. Infelizmente, a gente, muitas pessoas, claro, não generalizando, está esperando que nomes aconteçam, nomes apareçam, pessoas, figuras familiares apareçam, para que a gente possa tomar providências. Aquelas que já estão sendo lançadas desde o início, quando se pede o isolamento social. E é interessante essa colocação. Como se tratar isso? Em primeiro lugar, é a gente viver o presente. Qual é a nossa realidade de hoje? Uma realidade de alguém que está enfrentando uma pandemia. E aí nós temos recomendações que são necessárias a serem seguidas. Então, é isso que é fundamental agora, a gente tentar se conscientizar e conscientizar as pessoas. Para que, posteriormente, a gente possa trabalhar também esses aspectos psicológicos que acabam sendo agravados nesse momento. Agora, meu doutor, a segunda pergunta, que, inclusive, eu busquei, através do que eu li, algumas coisas, fiz leitura para poder direcionar a pergunta ao profissional, manter-se em quarentena, tem que abrir mão de números a fazer. Isso é tediante, né? E deve ser proposto, o que, assim, nessa hora, a gente sabe, falando até de uma forma mais direta, o que se propõe para tirar todo esse momento de viver ali, naquele local onde você, propriamente, não estava acostumado a passar muitas horas? É interessante essa pergunta. Só para a gente poder se colocar, eu, logo no início da... Quando você começou a dizer, olha, vamos viver um momento de isolamento social no Brasil. Então, alguns colegas da minha turma de psicologia, a gente se disponibilizou para estar ouvindo as pessoas que estiverem com alguma situação de crise, ou em grande crise, a gente liberou o nosso mensagem para as pessoas procurarem a gente pelo Facebook. E aí, a gente tem colocado algumas questões, né? Tenho colocado algum questionamento também no Facebook, algumas publicações, e coloquei algo bem interessante quanto a isso, né? O que é que nós estamos fazendo nesse momento em que a gente precisa ter determinado comportamento de isolar-se socialmente para que a gente não seja propagador desse vírus, né? E aí, a gente está tomando esses nomes que são nomes positivos, isolamento social, quarentena, não contato social, não contato físico, e a gente está tomando isso como sendo algo negativo, como se fosse tirar a liberdade da gente de poder viver, ou de viver normal, como está sendo veiculado por aí, né? O nosso normal hoje é poder estar nesse momento vivendo essas questões, né? E aí, claro, desconstruir essa ideia do que a gente tem construído desses comportamentos que são exigidos hoje para que a gente possa entender o que eu preciso fazer hoje para que amanhã eu possa retornar a essa vida normal que eu tanto estou exigindo nesse momento de quarentena que está sendo proposta, que está sendo solicitada à comunidade em geral, né? É verdade, a gente sabe que existem situações, eu vou só direcionar a câmara aqui, o doutor Miguel volta só mais um pouco aí, agora se quiserem reconhecer a câmara mais atrás, isso, agora ficou, agora pode só posicionar ela de novo, vira mais uma lateral, para o outro lado, agora sim, está tudo tranquilo, e o doutor Miguel aí não estava aí aparecendo na nossa live, aí o doutor disse a beleza do doutor Miguel, aí o meu doutor Emmanuel, nesse momento tem que estar um especialista nessa área física que é muito importante, o que falar, meu doutor, para ele ou perguntar alguma situação? Fique à vontade, doutor, já já a gente bate o papo com o paciente, ele já está na linha aqui, atenção ouvintes, está olhando o pique da audiência da rádio, pena que seja por uma questão, que a gente queria ser pela Copa do Mundo, conquistando aí o nosso penta, o nosso sei lá quantos títulos, não de 7 a 1 também, lógico, mas doutor, já já a gente entra em contato com o nosso convidado especial, além do doutor Miguel, que é o nosso amigo da gente, que está passando por essa situação, inclusive está sendo cobrado por algumas coisas, pela coragem que ele tem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ele já está na linha, aquele que está me ouvindo vai estar na linha, o Pietro vai liberar a linha para o microtelefone, já já, mas doutor, fique à vontade. Paulo, você imagina que só as pessoas, as pessoas comuns, as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão em casa, estão entrando nesse estresse, devido à pandemia, o que está acontecendo também nas equipes profissionais, eu te digo isso porque as pessoas que trabalham com a gente, inclusive a Tati, que era para ter feito a entrevista ao vivo, lá com o nosso parceiro lá, que vai dar a entrevista, está todo mundo com medo, está todo mundo com medo, tem uma moça que trabalha comigo, que eu ponho ela para coletar sangue, ela está pedindo desesperadamente para eu pedir para outra pessoa e que ela não vá. Então, você imagine como é que está a vida das pessoas à noite, sem dormir, com uma psicose, não sei se seria o termo, que isso aqui já é do Miguel, em relação à aproximação do vírus. Então, doutor, a sua área, a sua especialidade nesse momento, ela é importantíssima na questão de acalmar as pessoas. Nós sabemos desde o início que ele é um vírus extremamente ágil, muito rápido, a evolução do quadro é muito rápida, mas nós sabemos que ele pode ser evitado. e se ele pode ser evitado, é o que nós tratamos aqui desde o princípio das primeiras matérias. E um dos principais materiais é tão baratinho que a gente tem em casa, água e sabão. Então, isso é que a comunidade precisa ter consciência, porque sem essa prevenção, não há secretário de saúde, não há governo de estado, não há governo federal que controle. Essa troca de ministro da saúde agora não vai resolver nada em relação ao que estava sendo feito antes. A questão técnica, ela já estava sendo feita pelo Mandetta. Agora já tem um novo ministro, porque tem que estar na linha do presidente, aquele negócio todo. mas o importante de tudo isso aí chama-se população. Se a população não tiver os cuidados devidos, nós vamos ter problema com a expansão desse vírus na sociedade. Eu queria dar as boas-vindas aqui ao nosso secretário de saúde, o doutor Arthur Bedeiros, que atendeu cariosamente o nosso convite. Nada melhor do que a gente ter as informações direto da fonte sobre o município. Ele agora deve também estar muito preocupado, doutor, deve estar muito preocupado, porque o primeiro caso já foi constatado. sabemos que existe uma contaminação geral dentro da população, muitos não vão desenvolver, outros terão sintomas muito leves, mas infelizmente alguns vão ter que ter muito mais cuidado, porque a sintomatologia é muito mais grave. Eu tive a oportunidade de estar com alguns pacientes que estão com o coronavírus, e incomoda. Incomoda. A gente que é da área de saúde, a gente está acostumado com muita coisa, e isso incomoda, imagina as pessoas comuns. Agora, eu vou passar aí para o Paulo, que ele deve dar as boas-vindas também ao nosso secretário, para que ele nos traga as informações direto da fonte. Nosso secretário, Arthur, a gente sabe que o momento em todos os cantos do planeta não são fáceis, mas principalmente, seja bem-vindo, obrigado, reforçando que o diretor da casa e nosso intermediador falou, mas principalmente para vocês que ocupam um cargo, hoje de um secretariado na área de uma saúde, não é muito fácil, acredito como são essas cobranças, os números exatos, ainda mais agora Capitão Poço com um caso positivo, que isso também, em momento algum, vai tirar o brilho do excelente trabalho, que a gente sabe, também tem sido feito, inclusive o próprio paciente, já anteriormente havia falado, e isso é importante, deixa uma tranquilidade para o povo possense, a gente agradece, a gente vai ter, daqui para três horas da tarde, tem condição de ficar, não tem, o almoço é pago pelo doutor, rapaz, bora aproveitar, estou brincando, até meio dia, se você tiver disponibilidade, inclusive a gente vai estar aqui com o paciente, a gente vai estar falando, pode a gente interagir, o doutor Miguel, aqui nosso convidado, mas secretário, seja bem-vindo, fique à vontade, a gente vai bater um papo, muito solto aqui, em nome da rádio TRFM, do programa Comunidade Noir, Paulo Bragança, dá sua saudação a você, mais uma vez, prazer em rever, porque a gente já se encontrou aqui no jornal. Obrigado, TRFM, obrigado, Paulo, doutor Eumano, Miguel, pelo convite, é muito bom a gente estar aqui dialogando, ter essa mesa redonda, estar esclarecendo com a população, todos os fatos, e mostrar pra população em si, que todos nós estamos preocupados, não só com o Capitão Poço, mas com o nosso Estado, e o nosso país, e o mundo todo que nós estamos vivenciando. A gente sabe que não é fácil, como você falou, nós tivemos já várias situações, situações com secretários de saúde, que estão passando, graças a Deus aqui, a gente ainda não está passando por isso, mas poderemos passar, se não tiver a conscientização da população, então a gente preza, pra que não tenha, mas provavelmente, pelo andar da carruagem, as pessoas não estão tendo consciência, a gente pode ter sim, outros casos aqui positivos, no nosso município, e é isso, mas a gente vai estar conversando, esclarecendo fato por fato, com a população, não sei de que forma, eu quero pedir desculpa pelo atraso, que eu estava em reunião. Nada, nada, todo mundo se atrasou, até o apresentador se atrasou hoje aqui. Com a vigilância sanitária do município, eu até avisei pro doutor Romano, mas a gente está aqui pra conversar. Tranquilo, eu vou, nosso técnico está preparado, eu quero liberar a linha aqui, eu acredito em liberar por aqui, dá uma auxiliada aqui, via rádio, aqui, aqui, correto, eu estou com um paciente, a gente vai privar o nome dele, com certeza, porque ele, a gente sabe que corre risco, a maior doença é o preconceito, em tudo, o preconceito, se você nascer branco demais, você recebe um preconceito, nascer um pouco moreno, você, tudo é o preconceito, o que mata mais do que a doença, é o preconceito, e a gente vai, liberar a linha com o auxílio, do nosso técnico, deixa eu entender, se ele está me ouvindo, vai ter o retorno, meu amigo, meu colega, meu coração, permita-me que eu lhe trate assim, entendo que não é fácil o momento, que com certeza, você deve estar vivendo, a sua vida deve ter mudado assim, deve ter sido uma mudança, bem trágica, bem trágica mesmo, mas, a gente acredita, acima de tudo, no poder superior, que se chama Deus, e a gente sabe que você, está na plenitude dos seus, vinte e seis anos, testou com o primeiro caso positivo, de uma terra, tão de povo, tão trabalhador, tão acolhedor, e, como é, conviver, desses momentos, de turbulência, e desse desafio, que você está enfrentando, Rádio TRFM, Programa Comunidade, não é toda uma bancada, secretário lhe ouvindo, bioquímico, doutor Emmanuel lhe ouvindo, doutor Miguel, psicólogo, que por sinal, pode até, dar uma base de orientação, a Tati e toda uma equipe, por aqui, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, aí, da Rádio TRFM, bom dia, secretário, bom dia, Romano, bom dia, a todos os ouvintes, que estão presentes, aí, no momento, não é um dos melhores, não é o que a gente, queria, estar vivendo, né, mas, infelizmente, a gente, sabe da situação, do nosso país, a gente sabe da situação, do mundo, e a gente sabe da situação do nosso município, né, porque se tem pessoas, logo, a gente pode deduzir que o vírus pode estar em presente também, e aí, a gente vai tirar todas as dúvidas aí, possíveis, né, para quem quiser tirar. Agora, me diga uma coisa, assim, para que nós possamos até fazer entendido, acredito que o secretário já tenha entendimento, o próprio doutor Emmanuel já tenha entendimento, mas o doutor Miguel não, eu, particularmente, não, como, nesse momento, a gente recebe o pique maior de audiência, isso não, de uma certa forma, não é glorificante para nós, porque não é uma conquista de uma Copa do Mundo, ou não é uma conquista de um prêmio da loteria, mas, em base é bom, para que as pessoas tenham entendimento, e eu quero parabenizar a sua coragem, coragem de poucos, mas, como assim, você acha que pode ter havido essa contaminação, esse contato, alguma coisa aconteceu, para que você suspeita de como foi contaminado? Bom, primeiro, os primeiros sintomas, eles começaram a aparecer no dia 30 de março, quando a gente teve, quando eu tive o primeiro sintoma, que foi febre, e dor de cabeça, certo, antes do dia 30 de março, eu não viajei para canto nenhum, como muitas pessoas estão comentando, e eu não saí de dentro da cidade, certo, a viagem mais longa que eu fiz, foi para o município de Orem, e sempre aqui na cidade, me contaminei aqui dentro da cidade. Pô, aí, vem toda a apresentação dos sintomas, assim, você como começou a ter os sintomas, e a partir de quando desconfiou, que poderia ter contraído o Covid-19? Bom, eu suspeitei que eu contraí o Covid, a partir do momento, que eu percebi que não se tratava de uma, de uma virose comum, foi a partir daí que eu, muita dor no corpo, dor atrás de volta, foi a partir do momento, foi a partir do dia 6, que eu percebi que não, não se tratava de uma virose comum. Agora sim, e os sintomas, assim, para que as pessoas que estejam ouvindo você, nesse momento, você gravou, por sinal, gravou, fez uma live, eu ouvi essa live lá em Orem, mas, quais os sintomas reais, que você como paciente sentiu? Pode ser variado dos outros, depois os especialistas aqui, podem até falar um pouco mais, e você, pessoalmente, o que foi que sentiu? Bom, muita, inicialmente, febre, dor de cabeça, muita dor no corpo, a dor no corpo que foi mais horrível, certo? Desde o primeiro dia, muita dor no corpo, é... Você acha que os membros musculares, assim, como é? Musculares, parece que vai arrancar o membro seu, né? Muita, muita dor. Tosse, e... muita dor na garganta também, garganta muito irritada. Certo, agora, você vai participar com a gente aqui, né? Vai ficar aqui na linha, Tati está com o telefone totalmente abastecido de carga, não está, Tati? O que a gente vai fazer? Porque eu vou direcionar ao secretário, secretário, a gente está com paciente, lógico, tenho conhecimento do nome, a gente sabe, é um amigo da gente, está respeitando, e... Como foi, assim, o contato quando teve a situação que ele procurou e... Veio logo de imediato o quê por parte da secretaria? Pode ficar à vontade. É assim, nós temos um telefone, na verdade, que são dois números que foram disponibilizados para a população. Então, todas as denúncias, ou então, de pessoas que vêm de fora, de outro município, de outro estado, para o nosso município, são realizadas através desse número. E também pacientes que apresentam sintomas, eles devem se dirigir a esses números, né? Então, a gente direciona, porque é uma central, e todas as ligações ficam arquivadas, né? E são registradas no boletim que a gente obedece. Então, a Secretaria de Saúde, ela vem obedecendo as normas, tanto do Ministério da Saúde, quanto da CESPA. na qual elas fazem publicações de portamentos, notas técnicas, e a gente vai se embasando. e eles não mandam só para a gente. Eles chamam, né? Nós temos o 5º Centro Regional, na qual nós temos o diretor Dr. Júnior, e eles estão trabalhando diretamente com os 12 municípios, na qual nós somos gerenciados por eles, que fica em São Miguel do Guamá. Então, tudo o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo baseado nas normas que foram estabelecidas. Então, o paciente, ele entra em contato, e a gente, claro, como você falou, a gente trabalha a ética, né? Jamais a gente pode divulgar quem é o paciente, jamais a gente também pode falar localização, que ele está, né? Como o bairro, a população cobra, a gente não pode fazer isso. O que a gente pode fazer é também só falar o sexo, a questão da idade, que eu peço desculpa que nós falamos 23, ele tem 26 anos, tá? Faço essa correção, né? Então, e o local, né? De possível contaminação. Então, tudo o que nós repassamos para a população, ela está registrada no prontuário do paciente. Nada a gente fala aleatoriamente. Nós, como profissionais da saúde, tanto eu quanto o Dr. Eumano, o Dr. Miguel, nós, quando fazemos a abordagem do paciente, a gente tem que fazer a coleta, né? Que é a história da doença atual, história da doença pregressa e tudo, né? O histórico do paciente. Então, tudo fica registrado no prontuário. O profissional que ele faz a coleta, né? Das informações, ele registra, ele assina embaixo. Então, todas as informações que nós repassamos de forma geral, entendeu? De todos os pacientes, assim como a CESPA, repasso, é o que está registrado em prontuário. Então, eu acho que a gente pode começar por aí. Agora, Dr. Miguel, nosso paciente está na sua escuta. Esse nosso amigo, eu vou tratá-lo sempre como nosso amigo, se colocar à disposição. Entre em office, quando a gente chega aqui, que a gente já está montando equipamento, a Tati, daqui a pouco também vai, inclusive vai passar algumas informações, acho que está no celular, até o Tati. Está no celular. Está aí? Daqui a pouco a gente pode ver algumas informações repassadas. Mas, Dr. Miguel, dizer o quê? Como lidar com um paciente que vive uma vida normal, está levando uma vida normal, a gente vê que a área cultural dele é muito culta, uma pessoa bem expressiva, sabe se colocar, teve coragem, e o lado psicológico desse cidadão. Como trabalhar? Aí, o importante é a gente frisar, né? Talvez o outro tenha... Mas... Então, assim, saber mais orientar nesse sentido. É focar nas orientações necessárias de cuidado para alguém que testou positivo, o que eu tenho que fazer, claro, principalmente isolamento social. Esse é o ponto principal. E, posteriormente, pensar. Se eu estou em processo de tratamento, se eu estou me cuidando, estou dentro de um... esse lugar de cuidado, eu tenho que focar naquilo que é aquele momento. Eu estou vivenciando isso, então é necessário que eu vivencie isso. Aquilo que pode vir posteriormente, vai ser pensado depois. as novas relações que vão ser construídas, os abraços que vão vir posteriormente, mas agora, a prioridade é o cuidado. Talvez essa... Vai ser, talvez, a... A nossa fala daqui até o final do programa. A importância é o cuidado. Não só para quem está positivo, mas para aqueles também que não querem estar positivo. Porque se eu não fizer a minha parte, não adianta só o que está positivo fazer a sua parte. Porque... Tranquilo. Agora, doutor Imano, não sei se o secretário quer expressar alguma coisa, eu ia deixar o doutor Imano à vontade para conversar com o nosso amigo, o nosso amigo que está aí na linha e ouvindo também. Eu só não sei, Paulo, se ele está ouvindo pelo aplicativo ou se ele está ouvindo direto. Está ouvindo pelo aplicativo, amigo, ou pelo retorno do telefone? Oi, está me ouvindo? Paulo Bragança. Alô, amigo. Não caiu. Ele pode estar chegando atrasado mesmo. Pode ser pelo aplicativo. Está me ouvindo? Deixa eu... Ele está falando, está saindo áudio aqui, ainda está caindo áudio sim. Paulo, deixa eu fazer aqui alguns esclarecimentos. Esse caso aí, ele me pediu algumas opiniões já próximas da fase bem aguda. E como ele é uma pessoa que eu tenho contato constantemente, eu resolvi fazer uma visita. e claro, me preparei, máscara, eu fiz um forro dentro da máscara, usando uma roupa específica e também nuvas, essas coisas, porque a gente acaba pegando em alguma coisa lá e carrega isso aí. Como é um paciente que a gente tem muita aproximação, e que nem você falou, ele não é é uma pessoa de nível baixo, nível cultural, ele já está concluindo aí o nível superior da graduação. Então, é uma pessoa mais fácil da gente se relacionar e passar informações. Então, na verdade, o paciente, ele acaba omitindo algumas coisas, porque às vezes ele não tenta para o problema antes dele ser contaminado. a partir do momento que ele está com a certeza de que ele pode ter sido infectado pelo SARS-CoV-2, que é o vírus, aí as coisas começam a mudar. Então, foi esse caso aí. Eu tive uma conversa longa com ele e ele me disse assim, eu não, quando eu fui a Belém, eu já estava com febre. Então, eu já voltei sentindo muito ruim e eu não viajei antes. Eu tive contato com uma pessoa que veio da China, a primeira informação foi essa. Depois, ele esteve analisando e disse que o tempo em que ele teve esse contato com essa pessoa talvez não fosse o contato que transmitiu para ele. então, a gente ficou assim meio aéreo. Então, nesse caso, a gente começa a chegar a uma conclusão que foi uma infecção já transmitida de forma comunitária. Se ele não viajou e se ele já foi acometido aqui, então, a ideia é que já foi comunitária. Então, isso preocupa. Isso preocupa por quê? Se foi comunitária, significa que outras pessoas já estão tendo contato com o coronavírus e que pode estar, apesar de não desenvolver tanto essa sintomatologia, mas já pode ser o transmissor para outras pessoas. E o problema é aí, Paulo. Como a transmissão é exponencial, ele tem contato com pessoas que trabalham com ele. Essa pessoa que trabalha com ele, que também já está sendo acompanhada pela secretaria, começou a desenvolver sintomas. ele já me passou que a namorada do rapaz também já está desenvolvendo sintomas e que outra pessoa lá da comunidade do funcionário dele já veio para a cidade, inclusive com uma sintomatologia já bem em fase aguda. Eu tentei entrar em contato com o secretário, mandei que ele se dirigisse à cena, coletei material dele para ver o que a gente podia já ver aqui na questão da análise clínica. e depois eu tive a informação que ele já estava internado. Essa pessoa também ia ter um certo convívio com o primeiro caso. Então, você vê como é que a coisa pode se estender. E aí, é abacaxi para a secretaria. A gente sabe que a cobrança vem muito para cima deles. E a gente sabe também que como é um vírus novo, não se tem ainda medicamentos específicos. Tem muito estudo, tem muita especulação, tem até os caseiros, tem gente que acha que chá de alho resolve. Então, é uma coisa nova. Então, algumas perguntas que estão sendo dirigidas assim para a gente profissionalmente, a gente não pode definir uma coisa totalmente 100%. nesse caso desse rapaz, eu acompanhei a medicação dele e já é como é o caso final da questão dos sintomas mais agudos para tirar essa tosse, esse negócio que está ainda nos comuns que é a fibrose. Então, ela é totalmente diferente do que a gente pode fazer antes. Então, a coisa é nova. A gente da área farmacológica, os médicos, todo mundo, eles estão muito preocupados, o mundo inteiro está buscando medicamento para que a gente possa resolver. Essa semana saiu uma RDC tirando o Anitta de linha. O que a população imagina? Anitta é o medicamento por causa. Então, está todo mundo mas é Anitta cantora, rapaz? Não. Aquela ali resolveu outra coisa. Estou brincando. Conclusão, farmácias já esgotaram, as farmácias que eu dou assistência já esgotaram o Anitta. Então, esse caso aí do... Uma coisa arriscada, né, Doutor? É. Esse caso aqui que a gente acompanha do primeiro coronavírus positivo, tem outras medicações que a gente acompanhou antes da prescrição médica. então a gente não sabe até que ponto contribuiu ou não. A gente sabe que evoluiu para que eles recuperassem. Mas olha só, o mundo inteiro está ivermectina, hidroxicloroquina, dexamentazona que era proibido agora que é corticoide já tem indicação por causa do cansaço, antibióticos que logo no início não se aconselhavam já estão fazendo. Então, na verdade, não tem nada assim, especificamente feito para esse caso aí. Está todo mundo tentando fazer um termo chamado off-league, mas pode ser que o cara toma essa e resolveu o problema da fibrose. Pode ser, porque ele também é um anticoagulante. Mas está todo mundo maluco. Agora, doutor... Depende muito do fisiológico, né, doutor? Da pessoa, da idade, tudo isso. Exatamente. A resposta que um tem, o outro não tem. Não tem. É a mesma coisa sobre a questão da ventilação mecânica. Por exemplo, a minha área, eu sou fisioterapeuta, especialista terapia intensiva, existe protocolos para telectasia, existe protocolos para fibrose, existe vários protocolos, só que para a COVID não existe ainda um protocolo específico de ventilação mecânica. Por quê? O que eu respondo, pode ser que o doutor eu mando, não responda. é uma coisa que está sendo estudada, está sendo montada, quebra-cabeça ainda e a gente não tem um período para ser finalizado. É um estudo de longo alcance em todas as áreas. Eu quero voltar ao nosso amigo que foi atestado como o primeiro caso positivo aqui de Capitão Poço. Está me ouvindo? Está tranquilo? Está o áudio? Está tranquilo por aí? Alô, meu colega? Alô, está me ouvindo? Ele está na linha, ele está na linha. Eu acredito que ele esteja me ouvindo, ele está na linha. Está me ouvindo? Eu queria, eu ia fazer uma pergunta para ele, secretário. Até que ele seria a pessoa mais apropriada para falar, para que não pare dúvida do trabalho exercido por parte da secretaria. E você, agora há pouco, eu falei as procedências e que existe ainda acima de um trabalho que ainda o que é pior combater de uma forma mais direta falando, talvez seja o próprio aceitar ou a ignorância de muitos cidadãos. A gente tem tido assim, não só aqui em Capitão Poço, ontem eu falava, inclusive no programa Jornal da Terra, mas a resistência do povo, principalmente nesse momento desse auxílio, doutor Miguel, auxílio emergencial e que combina também com a razão do benefício do Bolsa Família. Ontem até briga em frente às casas lotéricas aqui de Capitão Poço foram registrados porque a gente viu os vídeos circularem em rede social. Mas eu ia, eu não sei se ele voltou a me ouvir aqui, o nosso amigo do celular está me ouvindo, colega? Ele está conversando com alguém lá, eu estou sentindo aqui o áudio, mas a gente vai esperar o momento, ele vai ficar antenado. Agora, secretário, tem sido com certeza, tem sido talvez o maior adversário de um alerta, de um combate a essa situação do próprio comportamento da população. Capitão Poço, que a gente viu o Orem, o Orem baixou o decreto, isso de uma certa forma auxilia bastante, mas isso muda de cada município para o outro, a gente sabe, e Capitão Poço tem tido assim, essa problemática pelo que a gente observa, né, secretário? E se isso dificulta o trabalho da secretaria? Sim, Paulo, como você disse, cada município baixa seu decreto e agora, com a nova decisão, que compete aos municípios e estados tomar decisões cabíveis à sua região, né? Então, nós estivemos reunidos com os secretários, né, com o gestor, com o prefeito para tomar as medidas, né? E, é, tudo foi estudado, né, sobre que medidas nós iríamos tomar a partir do primeiro caso positivo do nosso município. Como você disse, a gente, é, fica preocupado porque muitas pessoas não acreditam, acham que é mentira, que é brincadeira, que isso nunca ia chegar aqui e chegou. Mas também tem pessoas que dizem que isso não existe, que a mídia está inventando, que nós estamos inventando e isso não é verdade. Verdade. Não é verdade, quem assiste realmente o jornal e quem não assiste por achar que é mentira, infelizmente, está propício a vivenciar, né, o vírus. Então, é uma coisa que é muito triste você ver as pessoas entrando numa fase crítica da doença e não ter socorro, né, como nós já tivemos um exemplo no município de Marituba, onde sábado, há oito dias atrás, o secretário estava desesperado, tentando conseguir um leito de UTI para um paciente que estava com uma saturação de 84, né, então, não conseguir o paciente veio a óbito. Então, é isso, é muito preocupante, porque depois que acontece, né, que o paciente vem a óbito, ele agrava, aí é quando a pessoa vai acordar, a família, né, e nos culpar. E a gente, é, está trabalhando a prevenção, mas muita gente está criando resistência, né, então, o decreto do prefeito vai estar sendo publicado, por exemplo, aqui no nosso município, a vigilância sanitária, ela está atuando, ela está indo nos estabelecimentos, né, passando orientações, a partir de hoje, ela vai estar passando em estabelecimentos fazendo a multa, entendeu, porque se você foi orientado, você assinou, estando ciente que você deveria obedecer aquelas normas, você não obedeceu, você agora vai ser punido. Tranquilo. Então, foi baixada uma portaria onde tem os valores e tudo, e a fiscalização vai estar indo nesses estabelecimentos, porque a gente tem um caso positivo no nosso município e as pessoas ainda, muitos ainda, continuam achando que não é verdade, então, a gente tem que ficar em alerta, e como eu disse, e venho dizendo, nós, o nosso município é um município grande, então, não tem como a gente estar indo de casa em casa, de loja em loja, toda hora, passando ciência, então, infelizmente, a gente vai ter que partir para a questão da multa, entendeu? Então, e, de forma geral, é essa situação que nós estamos vivenciando, no caso positivo aqui do nosso município, a gente, eu, pelo menos, a gente conversa bastante, uma pessoa, como você disse, uma ótima pessoa, a gente interage, tanto que, quando o caso dele agravou, ele entrou em contato comigo, e a gente está dando, na verdade, todo o suporte para ele, e, de forma geral, é isso, e a gente vai esclarecer ao longo. Agora, meu doutor Miguel, a gente, agora há pouco falava, você, inclusive, buscava, falar para o nosso amigo que está ouvindo lá pelo aplicativo, e eu, eu só reafirmo, assim, duas perguntas juntas, até do que eu lhe enviei, do que mais ou menos nós iremos tratar, que fala sobre adolescente, essa situação do adolescente, que o adolescente é mais cometido a sair, a se divertir, pela própria fase, o corpo requer isso, mas também existem inúmeras, inúmeras pessoas que têm o hábito de se locomover, raramente ficar dentro de casa, dizer o que, como há formas que se pode mecanizar para que essas pessoas se mantenham, né, num recluso, a fim de não ser um agente que vai levar o vírus, ou contrair o vírus, e depois vice-versa. É importante essa colocação, porque a gente, o nosso maior desafio é poder conscientizar as pessoas de que o importante é ficar em casa. Se sair, tome as providências que são necessárias, usa máscara, se possível, usar nuvas, porque você vai tocar em determinados locais e não sabe quem tocou ali anteriormente, né, e aí é tentar conscientizar, não existe uma fórmula, né, é os pais tentar agir com o pulso diante dos filhos, adolescentes, crianças que estão saindo, né, e a questão também de dizer, não só crianças e adolescentes, mas também adultos, idosos que estão indo para as filas de banco, né, pessoas que estão indo para as filas de lotérica para tentar, diante dessa questão desse auxílio emergencial, que querem receber esse dinheiro porque é um direito, é um direito de todo mundo, claro, mas aí está esquecendo também de olhar aquilo que é, quais são as regras específicas para também recebimento desse auxílio sem eu precisar me direcionar a esses estabelecimentos, né, não existe uma fórmula em dizer, é tentar conscientizar, e aí, até, o importante, uma colocação de alguém chegava comigo e disse assim, Miguel, eu estou tomando todas as providências possíveis, só que eu tenho parentes que vêm em casa que quer fazer farra, que quer sair, e aí, está entrando em casa de qualquer jeito, eu digo, olha, tranca a tua porta, feche o cadeado da frente do teu pontão, porque se você está cuidando de você e da sua família que está em casa, o outro, se não quer se cuidar, o problema já é dele, né, mas não permita que o outro venha e venha causar um sofrimento na tua família, já que você está se prevenindo, já que você está se cuidando, é ter esse impulso, tá, dizer não também educa, dizer não também é uma forma de prevenção, não quero, não tenho em casa, esse período eu não estou recebendo visita, é dizer justamente isso, né. Agora, secretário, pode ficar à vontade. Doutor Miguel, eu venho acompanhando outros secretários falando sobre a questão de pacientes que estão positivos, que estão em quadro depressivo, né, inclusive teve até um município que o paciente, ele estava no quadro depressivo tão já avançado que já tiveram quem está com intervenção nele. Então, isso mexe muito com a questão psicológica, tanto da pessoa, né, quanto da família. E a gente tem que dar esse suporte, né, psicológico para a família e para o paciente também, porque não é uma coisa que é brincadeira, né, e até mesmo porque, como você falou, Paulo, tem a questão do preconceito em si, né, que a população é como a gente já vivenciou as outras patologias que existiu preconceito, né, que não sabia a forma de transmissão, hoje a gente já sabe a forma de transmissão do Covid, mas a gente tem um período, né, que são uns 14, 15 dias o paciente tem alta, que foi o que eu falei com o nosso amigo, que ele pergunta, ele conversa, interage, pede conselho, como o doutor Eulmano disse, e a gente falou, eu falei pra ele, inclusive, daqui 14 dias você vai estar curado, né, e você vai voltar à vida normal, né, mas a população tem que entender, né, que após 14 dias, né, ele não vai mais transmitir, então, a gente tem que trabalhar essa conscientização também, porque a gente sabe que nós vivemos num município pequeno, né, e a população pode ter esse certo preconceito e isso não é aceitável. É bem colocado, secretário, isso aí, porque, né, doutor, é importante esse lado do não ter mais o vírus e precisar conviver de novo, tentar, ou tentar levar a vida numa normalidade que eu acredito que enquanto o dele, tipo assim, ele superou, mas são um caso da própria pandemia que não passou, aí é uma complicação, né, doutor? Sim, e é importante essa questão de que, aonde eu vou buscar essa informação, né, que aí vai justamente aonde essa informação que ela está sendo captada em determinados locais, aí, elas também podem influenciar nessa questão do comportamento ou no adoecimento psíquico das pessoas, aumento do índice de depressão, aumento do índice de ansiedade ou de transtornos que estão aí presentes na comunidade. é ter esse cuidado que informações eu quero buscar e que informações eu vou veicular. Se são informações oficiais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, se é das Secretarias de Saúde, aí, aí fulano vai publicar um áudio dizendo que ciclano está doente, que está positivo, mas a gente não tem isso oficialmente. Busquem a Secretaria, busquem as informações desses lugares que realmente tem aquilo para dizer para você, para poder te orientar, porque senão você acaba adoecendo e acaba também adoecendo o outro. E aí, percebe como se é uma rede de adoecimento em que a gente já é dito, não tem um remédio que possa curar essa doença. E aí, então, por eu não ter ainda essa medicação, eu ainda vou buscar mais informações, dizendo, olha, fulano está fazendo isso, olha, mas estão tentando enganar dessa forma, estão inventando que isso é tudo a história, apenas um vírus, uma gripe, alguma situação que não é nada sério. E aí, tu não tomas a providência necessária, não tomas os cuidados necessários de prevenção, e dessa busca também de informação que ela é muito importante, para que a gente não venha adoecer. É, e, Paulo, fique à vontade. Nós estamos aqui com um ouvinte que ele já mandou aí o WhatsApp, mandou essas mensagens, e a gente está com essa dificuldade aí, porque a linha está ocupada. Eu vou colocar aqui próximo ao microfone, vamos tentar dialogar com ele. Arnaldo Leão? Opa! Já está no ar, pode fazer a pergunta que você deseja. Bom dia, em nome do Paulo Bragan, Saber Confrade, cumprimentar todo o seu estúdio, parabenizar esse importante meio de comunicação, por estar abrindo espaço para a população tirar dúvidas, conversar, bater papo, esclarecer. Parabéns a todos, inclusive o Hermano, por estar abrindo esse espaço nesse meio de comunicação. A preocupação é em dois momentos, é que ouvindo a primeira vítima da Covid-19 no município, ele afirma que foi infectado no município. Conversando com o Hermano, ainda mais cedo, antes do programa começar pelo Zap, ele me falou do período de incubação, não é? E isso nos traz uma preocupação muito grande, porque se ele foi contaminado aqui, com certeza tem muitas pessoas contaminadas, não é? O primeiro ponto que eu queria que o secretário de saúde esclarecesse com relação a isso aí, se eu estou mais ou menos no rumo, não é? se ele foi infectado aqui, tá? O outro ponto é saber que medidas vão ser tomadas pelo governo municipal em relação à prevenção, né? Porque a população mesmo parece-me que ela não está dando muita atenção em relação a esse problema que é sério. O meu secretário falou aí que não é brincadeira. Então, são esses dois pontos que eu gostaria que vocês comentassem, que vocês passassem, não só para mim, mas para toda a população que ouve agora a CRFM. Fica na linha aí, viu, Arnaldo? Pois é, eu queria até completar, secretário, que o Arnaldo, Arnaldo, aquele abraço, até porque tem a pergunta semelhante também que chega aqui, é no mesmo sentido, viu, é no mesmo sentido, porque se diz que o rapaz, houve possivelmente a contaminação dele em Belém, ele depois reafirmou que o convívio dele foi aqui e que acredita que tenha sido aqui, pode ficar à vontade. Arnaldo, aquele abraço também para você, Arnaldo. Bom dia, Arnaldo, foi muito bem colocada a sua pergunta, é uma pergunta que nós queremos esclarecer para a população, mas eu já iniciei a resposta dela quando eu falei que a Secretaria de Saúde, ela obedece o que está orientado, que no caso é o Ministério da Saúde, nós temos a documentação na qual o Ministério manda para a gente e a gente faz esse preenchimento e nós temos também um prontuário de todos os pacientes que estão sendo monitorados no município. Então, a histórica do paciente, como eu disse, que a história da doença atual e a pré-igressa, ela está identificada num prontuário de todos os pacientes. Então, para a gente, o que vale na lei é o que está registrado em prontuário. Como o doutor Elmano disse, às vezes o paciente, ele omite, às vezes esquece e tudo, mas isso tem que ser registrado no prontuário do paciente. A partir do momento que o paciente faz alguma alteração no seu histórico, ele tem que repassar para a equipe e registrar no seu prontuário. Então, através do prontuário, a gente não pode ter essa afirmativa que foi em nosso município. Tranquilo. A gente tem essa afirmativa e permanece. Agora, a equipe indo lá e ele repassando essa situação, aí é registrado e já é um outro estudo. Até mesmo, como o doutor Elmano falou, se ele afirma que foi aqui no município, ele vai registrar tudo isso, a equipe vai fazer esse registro e a gente vai sentar para tomar outras medidas, porque transmissão comunitária já é totalmente diferente do que uma transmissão importada, entendeu? Então, todo esse cuidado a gente tem que ter. Então, hoje, até esse momento, 11h20, eu não posso fazer essa afirmativa. Tranquilo. Agora, secretário, a questão só rapidinho, que não pare em dúvida, porque tem gente, pelo entendimento, que a gente vai estar sempre tendo a certeza, mas a transmissão comunitária para importada tire a dúvida do nosso ouvinte. É, como a gente falou, no início, você acabou de falar sobre a questão de Belém. De Belém. Então, é importada. Rio de Janeiro, China. Por exemplo, comunitária, eu peguei aqui no próprio município e eu já contaminei outras pessoas. Comunitária, entendeu? De forma resumida e para todos entenderem. Isso, isso. Tranquilo. Então, as medidas, Arnaldo, como você perguntou também, eu já falei sobre a questão da vigilância, né? A vigilância, ela faz orientações nos estabelecimentos e agora ela vai estar fazendo a vistoria novamente, mas quem não estiver obedecendo vai ser multado. Tranquilo. Arnaldo, tirou sua dúvida, meu irmão? Com certeza, Paulo. Enfatizando que a gente precisa disso, né? Porque esse decreto, ele tem que, eu não sei nem se a frase está certa, mas ele tem que ser levado ao correto com mão de ferro. Porque você sabe que o nosso município provavelmente não vai ter só esse caso, né? Provavelmente não. E essas medidas, queria parabenizar o Poder Público Municipal, já por esse decreto que foi baixado, que vai ser baixado, não sei, não entendi porque eu dei uma saídinha aqui, mas que esse decreto ele tem que ser firme. Não obedeceu, você sabe como é o povo brasileiro? Não obedeceu, ele vai ter que receber uma punição, né? E parabenizar também o Arthur, que não está ali de trabalho, e para finalizar, né? Agradecendo já pelo espaço, eu gostaria de saber sobre a... porque o seu governador do Estado, ele veio a pública e a rede social, afirmou que tem sido infectado, governadores, deputados. Com relação ao nome das pessoas, não vou dizer o nome, né? Mas o bairro, né, que elas moram, se um possível, por exemplo, no futuro, mais alguém infectado, nem o bairro, né, pode ser divulgado? Eu queria saber disso aí, porque você tem que saber, a população tem que saber, não está em tal bairro, né? Está na Avenida 29 de Dezembro, está no Catajuba, porque se tiver, assim, se acobertarem completamente, ninguém vai saber por onde as pessoas andaram. Então, se não quiser divulgar o nome, mas divulga o bairro, se é zona rural, se é urbano, eu queria saber se pode fazer isso. Pergunta direcionada ao secretário Arthur. Arnaldo, deixa eu responder por ele, porque o Arthur, ele é secretário de saúde, ele não pode se comprometer. mas, se você estiver acompanhando a rede social, a pessoa que foi contaminada, ele, por decisão própria, fez uma live ontem à noite. Então, o secretário, dificilmente, ele vai te dar uma posição sobre isso. Agora, a pessoa, por iniciativa própria, ele fez uma live, a gente estava guardando isso em sigilo. Mas foi uma decisão dele, porque ele disse que recebeu muito mais de 50 perguntas sobre a situação. nós aqui vamos continuar preservando. O secretário não vai te dizer isso, que ele não vai se comprometer. Nós não vamos falar isso. Mas, de qualquer maneira, se você acompanhar na rede social, você vai ter aí um... alguma coisa nesse sentido, viu? Muito bem, irmão, muito obrigado. Agradeço pelo espaço. E vocês, como sempre, sendo pioneiros, abrem com os microfones da Rádio Terra para a gente tirar dúvidas. Esse é um trabalho muito importante que a gente parabenizar. Em nome, em seu nome, agradecer a participação e todas que estão aí no estúdio, viu? Vamos falar de semana, fique com Deus. Muito bem, deixa eu... Secretário, fique à vontade aí, que eu estou com... Tem muitas perguntas aqui, aí a gente vai... Mais uma vez. Isso que o doutor Eumano falou é verdade, a gente não pode falar por questão ética. Tanto a equipe que vai no domicílio do paciente como o motorista, todos nós assinamos um termo, né, de sigilo, e caso alguma informação seja vazada, nós iremos responder judicialmente. Então, a gente não pode falar. e o que a gente pode dizer também é questão, se é da zona urbana, se é da zona rural. Mas em endereço, como nós recebemos várias mensagens, a gente não pode dizer. Doutor Miguel... Só uma colocação com relação a isso, né, e aí eu venho a me questionar. Qual a importância de eu saber o nome, o número da casa, CPFRG, daquilo que foi infectado, que deu positivo? O que isso vai mudar no meu comportamento, naquilo que eu tenho que fazer? É verdade. Eu acho que é isso, as pessoas têm que se conscientizar disso. Tranquilo. Eu tenho um caso positivo no meu município, eu tenho que me entrevistar. Tranquilo. Deixa eu fazer uma colocação nesse sentido, porque a gente, num outro programa aqui, a gente já mostrou exemplos que estão acontecendo com pessoas que saíram de São Paulo, foram a um aniversário de um amigo na Bahia, ao retornar a São Paulo, ele teve a informação que as pessoas que tiveram no local lá na Bahia se contaminaram. e essa informação vazou para o prédio dele. Ele foi ameaçado até de morte. Então, as pessoas acham que se matar o paciente resolve o problema. Não resolve. O problema, ele tem que ser compartilhado por todos, principalmente na prevenção, que é o que a gente vem falando desde o princípio. Eu sou contra a fechar ambientes, comércio, eu sou contra. mas quem faz com que isso aconteça é a população. É a população. Que vai comprar. Vai comprar sem máscara, vai sem qualquer cuidado. É esse que é o problema. Verdade. Se tem um caso de uma grande cidade aí fora do país, aqui, com 7 milhões de habitantes, ele tinha 4 óbitos, só 4 óbitos, mas a população toda teve conhecimento, todo mundo se preveniu, e estão lá tranquilos. se o Brasil, de um modo geral, fizesse isso, não havia qualquer necessidade da gente estar tomando qualquer nosso tempo, fazendo orientações, e nem o pessoal da Secretaria de Saúde, nem do Ministério, está com esses cuidados todos. O problema, que o nosso povo é indisciplinado, é incrédulo, que é esse que é o grande problema, e é preconceituoso. Então, se disser o endereço, se disser que a pessoa que negocia, é capaz de algum pessoa mal intencionada, até tentar fazer com que o rapaz antecipe o seu óbito. E não é isso que se quer. Agora, olha, eu queria até com respeito, houve inúmeras, tem inúmeras perguntas, o programa hoje era para ser até 5 horas da tarde, estão brincando, até porque a rádio tem um outro compromisso, meio dia a gente já está, a gente tem meia hora, bora dirigir as perguntas, rapidinho, bora responder de uma forma mais, mais rápida, né, Tati, para que os ouvintes, eles possam, se não cobraram, estão cobrando, gostaria de tirar uma dúvida, devido a quantos testes rápidos para a Covid tem chegado em Capitão Poço, e se o rapaz que foi feito como é essa pergunta, Tati, a letra da Tati aqui dá uma tristeza, olha, está aqui. Gostaria de perguntar quantos testes chegou em Capitão Poço para a confirmação do Covid-19, né, em questão ao rapaz, o que pode ser feito, se ele está em isolamento, e as pessoas que estão por volta deles. Agora faz o final do telefone aí. Final do telefone 2020-03. Para a gente confirmar que a gente está dirigindo. Dá até mais aqui, bora responder um pouco rápido para a gente dar tempo de... Olha, tem uma pergunta aqui do Jair Hilton, ele que é motorista de van, ele falou assim, por que está tendo essa preocupação agora e não tomar as providências antes nas estradas. Agora que o primeiro caso foi confirmado, agora há essa preocupação, já vista que ele vinha passando em algumas localidades, mas não estava fechado, estava só uma barreira, mas não estava sendo feita a fiscalização. Ali queria saber do secretário o que pode ser feito ainda. Certo. falando sobre os testes rápidos. Teste rápido, até o primeiro caso positivo no nosso município, nós não tínhamos teste rápido como todo o estado do Pará. E que está complicado. Nós estávamos aguardando o Ministério da Saúde nos enviar, enviar para o estado e o estado enviar para os municípios. Então, o próprio Ministério da Saúde, ele fez um cálculo de acordo com a população. Então, Capitão Poço, na portaria, que pode estar, a população está, acessando, no site do Ministério, nós recebemos apenas 96 testes rápidos. Esse teste rápido não é para ser feito em toda a população. É para ser feito de acordo com os critérios estabelecidos pela nota técnica. Então, são profissionais da área da saúde que estão na linha de frente sintomáticos e também pacientes que estão sintomáticos. E é até uma questão, doutor Eumano, sobre os pacientes assintomáticos, eles não falam, né, que a gente, então, é a escassez, né, do teste rápido no nosso país, né, então, o Ministério da Saúde, ele estabelece essas normas e a gente tem que seguir. até mesmo para fazer o teste no LACEM, eles mandaram, no início, apenas dois kits para Capitão Poço. Nós utilizamos esses dois kits, enviamos para o LACEM e eles mandaram mais dois. Então, é feito dessa forma e tudo, tudo regrado, né. Então, a gente está vivenciando todo esse caos na saúde do nosso país, tanto com o EPI, né, quanto com esses testes, quanto com o resultado de exame também, por exemplo, a gente envia a amostra para o LACEM, o LACEM está demorando para disponibilizar o resultado, né, e tem um boletim da CESPA, que ele está saindo em torno de onze horas da noite, meia-noite, e só que os municípios, ele tem acesso ao GAL. Então, por isso que a gente está vendo o resultado antes. Nós temos também a questão de um caso que está em análise, que esse caso, ontem mesmo, nós entramos em contato com o LACEM, o que foi que aconteceu? Foi a mesma coisa que aconteceu com o governador, deu inconclusivo. Então, só pode realizar novamente o teste com setenta e duas horas. Então, hoje nós vamos estar recebendo outro resultado, né, porque já deu. E também os testes rápidos já estão sendo aplicados no município, inclusive, nas pessoas que tiveram contato com casos positivos, já foram aplicados em alguns, e serão aplicados em todos, de conforme os critérios avaliativos. Em relação às barreiras, a gente fica muito preocupado, nós colocamos barreiras, a gente não, que sempre estava respondendo para a população que entrava em contato, que a gente não estava impedindo o direito de ir e vir do cidadão, né? Então, era feito o monitoramento. Nós tivemos agressão lá, a gente dividiu a barreira, capitão, por sirituia, teve um determinado cidadão que agrediu um funcionário da prefeitura de Irituia, teve outro cidadão do nosso município também que agrediu outro funcionário. Então, isso é muito triste, gente, porque a gente está trabalhando a prevenção e existe muitas pessoas ignorantes que não querem parar. Trabalhar a prevenção e pegar a agressão. Com certeza, então, isso é muito complicado. Nós não estamos agindo só agora, a gente já agiu, só que tivemos que, infelizmente, recuar em decorrência disso e a gente está vendo de que forma faz. A gente tinha o apoio da Polícia Militar, o Major Diego, eu quero agradecer, que ele sempre esteve preocupado com a questão do Covid no nosso município e é tudo isso. Às vezes, a gente, eu mesmo, estou sofrendo agressão no WhatsApp, ligação, entendeu? A gente tem que trabalhar com a população a questão da conscientização. eu quero agradecer o apoio da Igreja Católica, de alguns pastores que chegaram comigo, estão dando força, e também dizer aos que não estão aceitando o fechamento das igrejas, que a igreja somos nós. Então, a gente tem um decreto do governador e que nós devemos obedecer, até mesmo porque a igreja é um local que existe idosos, até mesmo preservar a saúde do religioso em si, sendo ele o padre, o pastor, o espírita. Então, a gente tem que evitar aglomeração nesse momento, principalmente agora que nós estamos tendo um caso positivo no nosso município. Eu vou colocar aqui, são muitas perguntas, Tati, vai ter de começar a conter as perguntas porque a hora está vencendo aqui, depois tem um pastor. isso, isso. Eu vou liberar uma linha com o telefone, quem está no telefone? Osvaldo. Osvaldo? Tá bom, vamos liberar o Osvaldo aqui, deixa eu ver a linha. Alô, bom dia. Bom dia. Está me ouvindo o Paulo Bragança, a gente está na banqueta com o nosso secretário de saúde. Está dando um lugar, é só diminuir um lugar. Bom dia, Paulo Bragança, Doutor Miguel, Doutor Amino, Tati Castro e o secretário Arthur. Eu queria fazer uma pergunta para o rapaz, diretamente para o rapaz. Eu não sei se ele está ao vivo ainda, mas a minha pergunta que eu queria fazer era para o rapaz. Tranquilo, mas ele estava via telefone e aí estava oscilando a linha direcionada que depois vai ser passada para o rapaz. Ele está ouvindo. É porque é o seguinte, o rapaz fala que ele tinha uma... Ele colocou ontem no Facebook, ele deu uma página lá que ele até tirou do ar, que ele fala que dia 30 de março ele estava... Já tinha os primeiros sintomas, ele já sabia. Eu acho que esse cara foi vítima de alguém, vítima como todos se pegam essa situação, mas quarta-feira passada esse rapaz eu posso estar até equivocado, mas esse rapaz estava lá em frente à caixa, ele entrou em vários estabelecimentos e ele já sabia que estava contaminado esse vírus porque ele não ficou totalmente enrolado. Porque ele não ficou totalmente enrolado. e o que é que a secretaria na... com o nosso amigo Arpio aí tem... Como eu disse, tem com que essa pessoa saia de casa, o que é que pode ser feito para isso acontecer? Porque ele estava... Quarta-feira agora, ele estava andando na rua normalmente aí. Uma boa pergunta. O secretário vai responder aqui. Agradeço a sua pergunta, que é uma dúvida de muitas pessoas, principalmente depois de tudo isso. A secretaria de saúde ela recebe, como eu disse, tem um telefone para fazer... Ele está falando, ele está ouvindo... Bora ver o microfone aqui do secretário aqui. Espera aí, a gente vai só ajustar aqui. Pode voltar a falar que nós falamos ali, Bajá. Como eu havia dito, a secretaria de saúde ela tem um telefone, né, na qual ela recebe ligações tanto dos pacientes sintomáticos quanto dúvidas e denúncias. Então, a gente pede para que a população quando o paciente for isolamento, qualquer paciente que seja, hoje nós temos, se eu não me engano, 45, monitoramento de todos esses pacientes, eles assinam um termo TCLR. Então, eles assinam, é um termo de compromisso onde eles podem se fornecer em quarentena, né, e caso eles estão cientes, todos eles desobedeçam essa quarentena, eles podem responder, né, judicialmente. A gente tem uma portaria interministerial que é do Sérgio Moro e do ex-ministro, né, do Mandeto, que ele diz que todo paciente que desobedecer é o código 268, né, então ele pode responder, qualquer um. E também, como eu falei, essa portaria que foi publicada, onde ela estabelece multa para quem não obedecer, tanto para os estabelecimentos quanto para as pessoas que não obedeçam a quarentena. Então, existe também dentro dessa portaria os critérios avaliativos, onde a fiscalização ela pode ir na casa do paciente que esteja em isolamento, né, feita a denúncia, ela faz a averiguação e ela pode também estar aplicando a questão de multa. Então, tudo isso está sendo acompanhado e a gente pede para quem como você for fazer uma denúncia que ligue para o número para poder ser registrado, né, e ser prova, né, porque quando a gente fala, a gente tem que ter uma prova, né, concreta, né, porque a gente está cheio de fake news, então isso é uma preocupação, até como o doutor Eulmano falou, de acusações, é uma coisa séria, gente. Então, eu não posso sair e falar, ah, o Paulo Bragança estava em tal canto, não posso, isso é sério, você tem que comprovar, por isso que o meu celular, é, pessoal, ele não é um local para se fazer denúncia, existe um número que os profissionais irão registrar, tá? Agora, é, quero abraçar meu querido Ramírez Barreto, ele que é um colaborador da rádio, ele está lá em Orem ligado, é, tem uma pergunta aqui sobre a namorada do, do, do rapaz que testou positivo, se ela foi submetida de isolamento e se sentiu algum sintoma do covid e se está tomando algumas precauções que a secretaria, né, tomou conhecimento. Final telefone, zero dois doze. Todas as pessoas que tiveram contato com o caso positivo, eles estão sendo monitorados pela secretaria de saúde. Como eu falei, os pacientes sintomáticos, eles já realizaram o exame, né, onde dois já realizaram o exame, é, o teste rápido e deu negativo, né, a gente ainda não tinha falado, divulgado que nós, é, como eu vinha pra cá hoje, eu já estava, é, falando em primeira mão pra população, né, que dois deles já fizeram o teste rápido e deram negativo, né, e estão, é, todos eles estão sendo acompanhados, né, e estão em isolamento, como eu falo, se algum deles desobedecer, a denúncia deve ser formalizada à secretaria de saúde. Sete, cinco, vinte e nove, o telefone aqui pergunta, gostaria de saber o tempo, leva para o profissional de saúde e ir até a casa de uma pessoa que chegou de viagem e precisa ficar em quarentena. É, isso aí, gente, é, a gente está tendo, porque nós temos os pacientes sintomáticos e temos pacientes que estão chegando de outros municípios e a gente recebe muita denúncia, né, então existe um tempo para se ir até a residência, porque são muitas pessoas e a orientação que a gente passa é que todo mundo que chegue de um município, né, que esteja, por exemplo, e de outro estado, é que permaneça em quarentena, né, obedeça, é, e caso de apresentar ou não, ou quiser tirar alguma dúvida, entre em contato com a Secretaria de Saúde, mas, é, por exemplo, esses pacientes que estão sendo monitorados, eles vão até, a equipe vai até em quarenta e oito horas e os pacientes, por exemplo, positivos e os que deram, tiveram contato direto com eles, estão indo de área. Agora, como fica os ACS? Essa aqui, Brumaré de Saúde, que é uma pergunta do telefone 3512, que eles, as pessoas que podem ser meio, né, de levar a contaminação, também, por ser vista de casa em casa, todos os dias, é, estão recebendo, estão, coloca aqui, recebendo frasco com, através da Secretaria, qual a orientação e a qualidade desses frascos de que estão sendo recebidos? O que é que pode se falar sobre isso? A gente, a preocupação da gente, são todos os profissionais da área da saúde, como vocês estão vendo no nosso país, né, tem hospital que nem tem EPI, então, a gente se preocupou, o governo do estado fez a doação, né, para os profissionais daqui dos municípios e dos demais municípios, também, de álcool, né, onde nós dividimos esses álcool em frascos, né, borrifadores, para que fosse disponibilizado e para os profissionais, né, também máscara, a gente, essa máscara que você está usando, Paulo, é a máscara cirúrgica, a gente chama, a gente está tendo muita dificuldade para efetuar a compra dela, essa que eu estou usando também, dificuldade, a N95, para você ter ideia, está custando em torno de 24, 25 reais, então, está muito caro, e a gente está tentando comprar tudo na medida do possível, a gente, ontem eu estava conversando com o secretário de Paragominas, ele está desesperado, não tem EPI. Eu vi, eu vi ontem a declaração lá em Oreno, o prefeito lá na Câmara, lá, inclusive a DIPANO não é a que o próprio profissional precisa, tem de usar, não, tem de usar adequado. É, para você ver como a questão ficou tão séria, né, que a DIPANO, né, não se recomendava, agora a OMS está recomendando dentro dos critérios que ele estabeleceu, né, que são todo o passo a passo, então, é, está sendo feito tudo isso, essa questão da distribuição dentro do possível, né, e a gente fica preocupado também com o acesso, se é que estão de porta em porta, mas o governo do federal, ele baixou um anual de orientação, né. Eu vou colocar de novo o secretário, doutor Miguel, depois vai dar a explanação final, tá bom, doutor? Pode deixar. Se o rapaz foi, eu ainda tenho essa pergunta depois aí para ele, se o rapaz foi infectado no município de Capitão Poço, com certeza, isso aqui eu acho que até deu a resposta, com certeza, tem muitas casas a serem descobertas, estão fazendo os exames nas pessoas que tiveram contato com ele, isso aí eu acho que até respondeu. Já foi respondido. Foi respondido já, né. Agora, 9504, o número do telefone, sobre a questão, aí vem para aquela problemática que nós tratamos agora, secretário, sobre a questão do comércio, que estão abertos em meio a essa situação com a transmissão, né, e aí, o que ele diz aqui? Não sabemos como apareceu, e como isso seria uma hora do gestor fechar o comércio, você também falou agora há pouco aí, 9504, o número do telefone, hein. Foi, eu falei agora há pouco, né, então as orientações já foram repassadas para os estabelecimentos e que devem ser cumpridas. Então, agora há pouco também eu estive conversando com o empresário do município, onde ele vai estar disponibilizando essas máscaras de pano, né, para os clientes. Então, é uma forma também de você ajudar os seus clientes e ajudar também o município de forma geral, né, estar disponibilizando para os seus clientes, para que a gente não faça uma intervenção, né, porque a gente sabe que tudo, como o doutor Eumano falou, tudo está interligado, né, economia e saúde, mas que a gente está tomando as medidas cabíveis dentro da vigilância sanitária, como eu já havia falado, que nós vamos estar fiscalizando, já que nós passamos as orientações, né, não adianta, porque meu serviço é essencial, supermercado, eu posso ter 100 pessoas lá dentro. Não, você está criando aglomeração e você vai responder por isso. Então, nós vamos estar baixando, baixamos normativas e essa fiscalização será atuante. Agora, tem uma pergunta aqui, a última que eu vou fazer por aqui, depois eu vou fazer uma pessoal. A Tati vai servir com uma água aqui, Tati, tá bom? O secretário, gostaria de saber o que a prefeitura e o responsável pela segurança da cidade vão fazer em relação à transmissão comunitária, já que o primeiro caso confirmado diz que pegou o vírus em Capitão Poço e não fora. O comércio continua aberto e não tem fiscalização tal. Isso aí você colocou agora em um número do telefone 6041. É, como eu falei também já, já respondi essa pergunta, nós não podemos fazer essa afirmativa ainda, porque a gente precisa ser registrado isso, né? Então, a partir desse momento, outras medidas serão tomadas, porque vai ser um estudo feito não só pela Secretaria de Saúde do município, como do Estado, a CESPA também, fazer um estudo para que se possa, se eu não posso chegar aqui e dizer Paulo Bragança, a gente está com uma transmissão, não, a gente também tem que fazer esse estudo, porque será publicado para o Estado que o município de Capitão Poço está com transmissão comunitária. Então, até esse momento eu não posso falar isso. agora uma pergunta minha que provém é de Orem, o município de Orem também tem tido, muito atento com as situações. Ontem, em uma reunião extraordinária, eu não sei como está a consonância entre a Câmara Municipal e o Executivo. Lá em Orem, a gente tem acompanhado o Legislativo e o Executivo trabalhar assim de uma forma bem homogênica. Ontem, lá o Prefeito Municipal, através da Câmara Municipal de Orem, abriu o crédito especial, num valor de 422 mil foi aprovado. Não quer dizer que o município pode estourar. Justamente, secretário Arthur, por essa dificuldade que o Prefeito chegou na capital e não havia máscaras para os profissionais que estão trabalhando, o álcool gel não havia, foram dados frascos para a Prefeitura de Orem. Até porque eles estão trabalhando pela linha populacional. E como está essa batalha de união dos órgãos? Você já falou a razão da Polícia Militar que a gente tem acompanhado realmente lá em Orem, também a gente tem acompanhado o apoio. A Polícia Civil também tem dado suporte lá em Orem, acredito que aqui. Mas a gente ouve, eu particularmente, sou sincero, em São Paulo Bragança, eu não tenho ouvido assim muito falar do Poder Legislativo nesse sentido. Como é que está o Poder Legislativo? eu falo não com a Prefeitura, mas sim com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Orem, como Orem, a Câmara lá ontem fez essa aprovação dessa liberação de 422 mil como crédito especial. E, Capitão Fosso, como é a Câmara nesse momento com a Secretaria de Saúde? A Câmara, ela fez uma reunião para tratar sobre isso, sobre o Covid no nosso município e a gente tem sim a preocupação dos vereadores em relação à temática. Inclusive, o irmão doutor Eumano Eleido, ele sempre está mandando mensagem falando sobre a situação aqui e a gente está interagindo. Então, é uma preocupação sim do Legislativo em relação a tudo isso no nosso município. Muito bem. Agora, doutor Eumano, está com alguém aí. Quem é, doutor? Arthur, nós estamos aqui com o rapaz, ele está ouvindo aqui o programa e ele gostaria de falar alguma coisa. está no ar. Bom dia, mais uma vez, é tudo cumprimento. Eu tive que interromper a fala, porque eu recebi pessoal da Secretaria de Saúde que vinha fazer a minha avaliação. E como que seria? De imediato, tive que interromper. Certo? Bom, falar a respeito dos sintomas que eu tive, que vai interessa muito a gente aí. Pessoal, os imunidades normal e uma virada em comum. Certo? Como eu tenho baixa imunidade, eu já tratei logo desde o dia a me guardar em casa e todo o cuidado, né? porque a gente não está vivendo um momento difícil. Certo? Me resolveu em casa, fui obrigado a fazer uma viagem no dia primeiro, deixa eu só confirmar aqui no cartel. Não, foi no dia 30 mesmo. Fiquei fazer uma viagem para Belém, fiz de veículo particular, deixo bem claro, só eu, somente eu e outra pessoa fiz de veagem, retornei no mesmo dia porque não está assistindo bem, certo? A partir daí foi que começou o estômago, certo? Mas, acentuado assim, Já está febre, um pouco no corpo e estou de cabeça atrás dos olhos. Então, passei dia 2, foi no dia 3 que eu realizei uma consulta muito importante, extremamente importante, foi a primeira vez que eu tive consulta com o médico, né, por meio da plataforma Missão Covid, que é uma plataforma nacional para pacientes que precisam de um atendimento médico e não tem médico e aí você entra lá no meio da plataforma e eles fazem uma viagem arrada, o médico me atenta muito bem e diz o seguinte, olha, você tem que ficar em quarentena, manter recursos absolutos, se alimentar bem se você precisar sair para a rua, use máscara, aí a gente passou o dia 3, dia 4, dia 6, os sintomas começaram a piorar um pouco, principalmente o canso, na segunda-feira, agora desse mês, dia 10. por volta de 10 horas eu achei melhor, eu já estava aí com uns 8 sintomas, eu achei melhor acionar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde veio até mim depois de 2 horas, isso aí foi, eu fiquei assim, faz um pouco bem rápido, eu li, depois de 2 horas, me informaram, estava para Colônia, era até mim, fizeram toda anotação, tiro, para me ter um cuidado, ficar isolado, a partir daí, fiquei isolado, no meu local de trabalho, e vinha à noite, dormir para cá, porque visto que não se separava exatamente, só não se passava uma biose comum, quando foi no dia 7, continuei a piorar um pouco, dia 8, sintomas, sério, durante a noite, durante o dia, sempre fazendo o paracetamol com recomendação do médico de São Paulo que eu fiz a consulta via a plataforma, quando foi dia 9, na data do dia 9, na quinta-feira, quando foi na quinta-feira, a minha situação, certo? Sendo que, a gente já fez já uma visita para mim no dia 6, quando foi no dia 9, ela viu a situação, fui lá na sétima, fez um, eu ando lá, para processar, se acontecer, se acontecer, coisa comigo, não se transforma ali, já se confiar de alguma coisa, certo? Aí foi a partir de então, na sexta-feira, eu recebi a visita de dois amigos aqui, um, o doutor, o doutor, o doutor, o doutor, o nosso amigo aí, recebi a visita, trouxeram medicação para mim, remédio para a posse, que eu estava com o grupo da Sorriso, aliado a falta de ar, trouxeram vários tipos de vitamina, tomei, tomei uma outra medicação, certo? Que foi relatado, tipo isso aí, da SESMA, quando foi na sexta-feira à noite, eu já percebi um pouco de melhora, né? No sábado, eu já montei mais ou menos 50%, na sexta-feira, parei de ter febre, certo? No sábado, eu já montei mais ou menos 50%. Quando foi no sábado, à tarde, se eu não estou enganado, eu fiz a anotação aqui, mas a gente pode se enganar, se me enganar. Eu comecei a visita, mais uma vez, do pessoal da Secretaria de Saúde, e um médico veio me avaliar, que esse médico, infelizmente, esse secretário, o secretário que está me ouvindo aí, o pessoal falou que ele vinha na sexta, ele não veio na sexta, aí já veio no sábado, no sábado da tarde, mas aí beleza, tudo aí tranquilo, já me pediu uma medicação, uma medicação para febre, para possível desinfecção no pulmão, para tratar, possível ficar na harmonia, e aí beleza, aí foi no sábado, quando foi no domingo, no domingo, acredito que foi no domingo, eles vieram, fizeram a coleta, eu não estou bem, não tenho nada em relação, não lembro, se foi no domingo, ou se foi no sábado. Foi no sábado. Foi no sábado. Eu estava muito ruim, e eu não estava notando essa questão de data. Foi no sábado, né? Foi. Foi feita a coleta no sábado. Foi no sábado. Eles vieram, fizeram a coleta, né? Porque a gente já estava suspeitando de alguma coisa. Eu sabia que pela dor do corpo que eu estava sentindo, não se tratava de uma virose comum. Fizemos? A dor, viu? Vamos só abreviar, vamos só abreviar, porque é o seguinte, o teu estágio hoje já está em fase final, já está regenerando, a Secretaria de Saúde deu toda a assessoria possível, mas um ouvinte falou aqui no ar que você teria sido visto na quarta-feira na Caixa Econômica Federal, e o secretário falou que você assinou um termo de responsabilidade. procede essa informação? Não procede. Na Caixa Econômica Federal, eu estava aí, eu falei isso, relatei isso com o pessoal, e eu moro sozinho, eu não tenho vida em Campoço, eu precisei de duas vezes nesse período, e comprar almoço, eu saí de casa, e comprar almoço, e um determinado restaurante na cidade. As únicas duas vezes, e eu saí, certo? E há um outro tema também, que eu queria falar aqui, eu queria falar para o secretário, para todos que estejam ouvindo, a Secretaria de Saúde, no dia 6, que eu acionei isso, eles pediram, desculpa, dia 6 não, no dia, deixa eu ver aqui, dia 6, depois no dia 10, dia 10, né, me ligaram, me ligaram, saiu de umas 6h da tarde, pedindo, é só uma demanda, que você falou, no dia 10, na sexta-feira, logo depois, que eu recebi a medicação, falada por você, no nosso coletivo, né, na sexta-feira, por volta das 6h30 da tarde, eu recebi uma ligação, com a Secretaria de Saúde, dizendo que era para mim, ir no hospital, lembra, que esse período estava ruim, estava ruim, eu saí daqui de casa, rápido, que eu não estava precisando, dar uma operação médica, eu sabia que tinha uma coisa, que não estava certa, eu saí daqui de casa, fui lá para o hospital, cheguei no hospital, sentei naquele banquinho, lá na frente, dei um nome lá, para a atendente, ela olhou lá, e disse, da SESMA, não tem, nenhuma, autorização sua, para você ser entendido, é para você, ah, eu passei mais um momento, de minha hora, no hospital, esperando ele resolver, esse abacaxi, aí, a moça do atendente, falou que era para mim, a SESMA, eu planei para a SESMA, quando chegar, a Rafaela, tudo está calçado mesmo, por segurança, de segurança, e para minha segurança, eu não entrei, eu fiquei, na portaria, de lá mesmo, eu mandei mensagem, para, para, para a pessoa, que estava do outro lado, ela disse que ia verificar, eu estive lá, por volta de 15 minutos, 20 minutos, não, o que eu estou, ela até falou para ela, pô, isso é saco de imagem, é, resolvam aí, quando se resolver, e eu me aviso, que eu vou embora para casa, eu peguei, e vim embora para casa, graças a Deus, no outro dia, no sábado, já me disse melhor, a gente, deu a história, eu estou bem, certo, desde o sexto, da semana passada, que ontem fez, oito dias, sexta, a noite, tive uma febre, graças a Deus, diminuiu a dor no corpo, a tosse, que ainda fez, tinha um pouquinho, mas muito pouco, hoje, não tem nada, para chamar, antigamente, eu estou falando, eu não estou sem nada, graças a Deus, acreditando, já que estamos, na reta final, meu colega, secretário, vai tentar a explicação, a gente está já, há dois minutos, em encerrarmos o programa, mas, eu particularmente, não sei se a gente se conhece, pessoalmente, mas, eu quero te dizer, que, nunca Deus coloca a gente, no precipício, se duas coisas, ele não fizer, uma, ou ele nos ensina a voar, ou outra, ele nos apara na queda, a partir do momento, que a gente tem fé, eu acredito, que o seu posicionamento, firme, seguro, não, não, não se sobrecaia, para as palavras, negativa das pessoas, eu tenho certeza, que em momento, se possivelmente, possa ter havido, alguma falha, por parte da secretaria, que é, é um conjunto, não é só o secretário, é um conjunto, é, sem maldade, porque a gente vê, pessoas humanas lidando, e nós somos sujeitos, às falhas, mas, no todo, a gente vê, que você tem um posicionamento, cultural muito forte, uma disciplina muito boa, e receba, meu, meu, minha, minha fé, conjunta com a sua, para que, eu tenho certeza, que você, daqui, a 100 anos, você vai achar graça, do desafio, que Deus lhe deu, tá bom? Secretário, vai ficar à vontade, para que a gente possa, encerrar, esse bate-papo, com você, tá bom, meu amigo? tudo bem. Como eu havia falado, você não estava mais, na escuta, né, quando eu falei, sobre a situação, né, que a gente sempre interage, conversa, né, pelo WhatsApp, e, você tem demonstrado, você é uma pessoa boa, a gente conversa, interage bem, e sempre, é, a gente dando conselho, para você, certo? Então, é, tudo, que a gente, repassa, como eu falei, é, antes, é de acordo, com o que está, é, escrito, né, no seu prontuário, então, nada, a gente, tá o mentindo, então, a gente está trabalhando aqui, né, para lhe ajudar, né, e todo o suporte, se for necessário, a gente vai dar para você, como vem dando, é, você ficou em dúvida, em relação aos dias, foi no sábado, você entrou em contato comigo, no meu telefone pessoal, e, o que eu falei, foi, aconteceu, né, falei que a equipe ia na sua casa, à tarde, fazer a coleta, e, 11 horas da manhã, no outro dia, o médico ia na sua casa, né, então, todo o suporte, a gente está dando, como a questão da medicação, como o doutor, eu mando, é, está dando também para você, sim, pode falar, desculpa, interromper, eu quero afirmar com toda certeza, a Secretaria, apesar de ter tido aí, algum atendimento, está prestando todo o suporte, direitinho, ontem, relacionado ao vídeo, né, que eu vim fazer, que eu vim gravar, né, uma falta de respeito muito grande, boa parte das pessoas, isso é um problema de saúde pública, a gente sabe, qualquer um de nós, estamos sujeitos para, contrair esse vírus, um respeito muito grande, por parte das pessoas, de vir, aí, nas minhas redes sociais, ou até mesmo, meu WhatsApp, pessoas que eu nem conheço, virem me perguntar, me indagraficamente, aí, eu, eu, explicado, entendeu, então, o vídeo que eu fiz, foi mais informativo, e tentar orientar, de uma forma, pessoal, né, porque eu estava tendo um ótimo cuidado, e fui contaminado, né, e acredito muito, que tenha sido aqui na cidade, a gente não tem aquela certeza, setecentos, setecentos, porque a gente não sabe, quem é que está contaminado, quem é que não está, porque eu acho que já foi, debatido esse assunto aí, então, foi mais informativo, foi para as pessoas, tomar mais a parte da situação, ter imaculado, parar de se aglomerar, isso é um problema muito grande, é, infelizmente, eu fui o primeiro, né, mas você, você que está, estão reunidos, você, o segundo, terceiro, quarto, né, o vírus está solto, a gente não sabe exatamente, mas eu não sei falar. Meu amigo, eu agradeço muito. Tranquilo, a gente agradece de coração, renova só minhas palavras, e que a gente vai ter oportunidade, bater um papo, depois já de você recuperado, sem qualquer risco nenhum, e a gente trazer aqui, lhe dar um abraço, lhe dar um beijo, bem, bem afetuoso no seu cangote, né, aquele abraço bem amigo, porque a gente sabe que... Uma cachaçinha também, uma pezinha bom. O álcool, por enquanto, não está limpando a garganta, viu? O álcool não está limpando a garganta, o doutor Emmanuel está dizendo, a gente agradece de coração. Vou começar aqui, com o meu secretário, só para a gente encerrar, obrigado, suas considerações, o Jornal da Terra está aí, preparado, sempre para ir atender, seja por telefone, a gente sabe, a corrida não é fácil, e a gente agradece de coração, sua participação. É, eu quero agradecer também, a cada ouvinte, que esteve aqui conosco, né, que está na verdade, agradecer o doutor Eumano, doutor Miguel, Paulo Bragan, a cidade toda, da Terra FM, né, muito legal, esse seu programa, né, que a gente pode estar usando também, para debater outros temas, no município, né, e sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui, né, para estar trabalhando junto com a população, porque eu sou secretário, mas, eu faço parte da população, e eu tenho que responder também, a população, em relação a tudo isso, e quero dizer, que nós estamos trabalhando, de noite, noite, de dia, tudo que nós estamos fazendo, é de acordo, como eu falei, com as normas do Ministério da CESPA, nada eu estou fazendo aleatório, da minha cabeça, como todos os secretários estão seguindo, todos os critérios avaliativos, que nós estamos, que a equipe está adotando, é de acordo com as orientações também, que nós passamos para elas, para eles, então, para os pacientes também, como eu já disse, né, todas as denúncias, é formalizada, então, você tem que ligar para o telefone, não adianta você vir falar para a gente, você tem que formalizar, agora, a Tati me mostrou, sobre o questionamento, as agências de banco, fazem parte também, dos estabelecimentos, onde eles já foram notificados, né, e se eles não estiverem cumprindo, também, eles serão mutados, então, é de forma geral, a gente, infelizmente, vai ter que trabalhar, com essa forma de punição, para que a população, também, acorde, né, que nós não estamos brincando, nós estamos levando a sério, quando sair um próximo resultado, que é o que está em análise, é, eu estou disposto a vir aqui também, está esclarecendo, né, então, é, uma coisa que a gente, é, eu acho que as pessoas ficaram, jogando, o doutor Eumano, contra mim, contra o doutor Eumano, a gente não está aqui, nós somos profissionais da saúde, nós temos que trabalhar em conjunto, então, como eu havia falado, né, eu não posso afirmar, que eu tenho um caso positivo, no município, sem estar com o resultado do lá, sem mãos, eu, se eu fizer isso, o doutor Eumano sabe disso, eu irei responder judicialmente, porque eu estou afirmando algo, que eu não tenho comprovação, oficialmente, a partir do momento, que eu tenho resultado, eu não tenho por que esconder a população, eu, nós temos um caso positivo, nós temos dois, dez, a gente vai divulgar, até mesmo, porque a cada caso, a gente tem que mudar os trabalhos, né, então, eu estou, eu sou novo, mas não é devido a minha idade, que eu não tenho compromisso, eu tenho compromisso sim, se não, eu já tinha largado esse cargo, e principalmente, nesse período de pandemia, como onde, aqui no grupo dos secretários, sete secretários, já pediram demissão, já saíram, e, é, eu vou enfrentar, entendeu, então, a gente tem que ser consciente, trabalhar em conjunto, tanto a mídia, quanto a secretaria, a população, o comércio, as igrejas, é um trabalho em conjunto, não é um trabalho somente da secretaria de saúde, é um trabalho de toda a população, e dos municípios vizinhos também, como Garrafão, Irituia, Piriar, né, que são, Oren, então, a secretária de Oren é muito amiga, a gente conversa, interage, então, é um trabalho em conjunto, que a gente pede o apoio da população, né, consciência, gente, vamos ficar em casa, sair somente se necessário, né, vamos evitar aquela aglomeração na caixa, na lotérica, é, e nos demais bancos, os gerentes falaram que não sabem mais o que fazer para conter a população, né, então, eles também estão tentando trabalhar, mas a gente pede a ajuda da população e os gerentes também pedem, né, e os comerciantes, vamos obedecer as normas, né, para que a gente continue trabalhando o nosso município, a nossa economia e a saúde é integrada, né, então, a gente pede esse apoio, e eu estou disposto aqui para ouvir, né, vocês, e caso necessitem, podem procurar a Secretaria de Saúde, que nós estamos de braço aberto para atender a todos, muito obrigado. Obrigado, eu quero agradecer, me despedir, doutor, fica por última, que vai pagar o almoço, né, mas eu quero, o pastor está aí, a gente vai roubar menos 10 minutos do outro programa para ceder para o pastor, rapaz, fazer 10 minutos do outro programa aí para ceder para o pastor, porque foi uma boa causa, o programa não avançou por uma questão de querermos desaparecermos, mas, a gente pede desculpa antes de despedir, vamos direcionar as perguntas, vai ser o trabalho da Tati, direcionar as perguntas que não foram feitas para o secretário, para o Miguel, para quem vier, e a gente não pode responder, por sinal, a moça de Orenho falava, uma ouvinte lá de Orenho perguntava, por que pararam as barreiras de Capitão Poço em Orenho, a gente vai responder em outro momento, doutor Miguel, eram mais perguntas, mas, você tirou com certeza daquelas dúvidas, inclusive, que um paciente ficou lhe ouvindo, doutor Miguel, que está à frente do selo Unicef, à frente do grande trabalho de Orenho, agradeço de coração, resumo um pouquinho todo esse seu trabalho, convite feito para outro sábado, se quiser vir, a gente está junto aí. Pois é, então, é importante essa discussão, a gente poderia passar até 5 horas da tarde aqui, mas, mesmo tempo, não temos esse tempo mais. Mas, para dizer, cuidar da saúde mental é, não se encher de informações necessárias, eu acho que esse é o principal foco, se você não dá conta de absorver as informações que estão sendo lançadas, sejam informações verdadeiras ou falsas, se afaste, se pessoas estão se direcionando a você que não estão se cuidando, se afaste, simples assim, essa é a orientação para que a gente possa ter saúde mental, esse talvez seja o nosso maior cuidado, dentro de toda essa discussão da gente que a gente tem aqui, e reforçar, por favor, quem puder, fique em casa. Muito bem, doutor Emano, obrigado por sua participação, você que criou esse programa, justamente por esse propósito, viu, pessoal, os nossos convidados, e a gente está aqui recebendo esse desafio, doutor Emano, para conduzir com sabedoria, porque, mais do que ser inteligente é você ser sábio, eu busco sempre ter essa sabedoria, e querer responder, no sentido de trabalho, a altura o convite que o senhor me fez. Bom, eu queria agradecer aqui ao doutor Miguel, ao doutor Arthur, por terem se disponibilizado a vir, mas eu preciso falar algumas coisas, porque eu sabia do que estava acontecendo, e que a população, ela acaba confundindo a política partidária com a política de saúde, qualquer coisa que a gente fale, eles começam a dizer, mas ele não apoia, ele é contra, ele diz, não, não tem nada a ver com política partidária, o que nos levou a fazer um comentário, foi uma informação, lá do primeiro caso, do coronavírus, que uma enfermeira, teria permitido ele se deslocar, e ele falou aqui no ar, que ele se deslocou na casa dele, até o hospital, do hospital até a Serra, da Serra até lá, então, calculadamente, ele circulou mais ou menos 5 quilômetros na cidade, com a autorização da enfermeira, e isso chegou a criar um problema assim, eu não sei quem foi a Arthur, mas ela faz parte da equipe lá, então, isso do nosso ponto de vista, quando se fala de pandemia, é inconcebível, é inconcebível, eu sei lá, não sei porque ela permitiu, então, fez com que a gente fizesse um áudio, muito pelo contrário, eu apoio o trabalho do Arthur, desde o dia que eu estive lá com ele, isso me falou, pessoalmente me falou, é um rapaz jovem, e está doando o conhecimento dele, o tempo dele, eu imagino que ele não está dormindo direito, porque isso acontecia com o Mandetta, com todo mundo, está aí, sete secretários já pediram demissão, então, a missão, ela é pesada nesse momento, mas, acima de tudo, consciência, não é, Miguel? Consciência da população, vamos apoiar o trabalho, o primeiro caso lá do Coronavírus Positivo, constatou que está recebendo toda a assessoria da Secretaria, eu estive lá pessoalmente com ele, acompanhei, logo em seguida foi feita a visita médica, foi feita toda a medicação, toda a assessoria que tem necessidade, há um segundo caso, possível, há um segundo caso possível, aqui não está se afirmando que é positivo, em que eu entrei em contato diretamente com o telefone dele, não consegui falar com ele, passei depois uma mensagem para o eleito, eleito para o prefeito, o prefeito para ele, ele respondeu, e só depois que eu fui ver, dizendo que havia um segundo caso extremamente suspeito, encaminhei para a SESMA, use meu nome lá, que com certeza as pessoas vão entender que você passou pela mão de um profissional de saúde, e é possível que seja positivo, então, rapidamente agilizaram, depois eu já soube que o rapaz tinha sido internado, e parece-me que está internado até hoje, e deve em pouco dia ter alta, isso com certeza, o importante, Paulo, é que não houve óbito até agora, o pessoal da área política já está tomando as providências, a Secretaria de Saúde está tomando as providências, e só falta a população tomar 100% consciência do problema, porque depois de ter óbito, meu filho, só choro, e depois de choro não resolve mais nada, o importante é prevenir, eu agradeço aí os nossos ouvintes, aos colegas que participaram daqui, à equipe TEC, a você, Paulo, ao rapaz que entrou em contato com a gente, também a todos os ouvintes, que estão muito preocupados, fazendo perguntas, a live aqui arrebentou, hoje eu sabia que a população tem interesse, começou a ter um grande interesse, essa questão do decreto municipal, era bom que passasse para a gente, para a gente divulgar, comentar, que quanto mais os comerciantes, os órgãos, souberem ficar melhor, para a gente orientar, então a gente só tem a agradecer, tanto os ouvintes, quanto os colegas que passam para hoje. Salve, salve, bom dia, depois é só o almoço, aí a coisa finaliza com nota 10, né secretário? Muito bem, obrigado ao secretário, obrigado ao doutor Emmanuel, obrigado aos nossos convidados principais, mas o programa não sairia, se não fosse o empenho da Tati, se não fosse o empenho do Emmanuel Neto, do nosso técnico que é o Pietro, nome do meu neto eu me esqueço, Pietro, rapazinho novo aí, que vai dar nó em qualquer trilho aqui da tecnologia, eu quero agradecer de coração aos ouvintes, hoje sempre o programa tem muita audiência, mas hoje o doutor Emmanuel cansou de ler ali a matéria, cansou de, eu tenho certeza que houve muito questionamento, e tem o segurança aqui do nosso secretário, o Wenderson, é o nosso Wenderson, rapaz, eu sou um cara muito, eu vou ter de pagar o almoço para essa galera todinha, imagino o tanto que esse homem não come, não é secretário? Deve comer um bocado, ou ele está de dieta, então agradeço, agradeço primeiro a Deus agora, porque ele nos concedeu, ao pastor que já deve estar ali, preocupado com a promoção, 14 minutos do outro programa, a direção autoriza aí, 14 minutos do outro programa, porque avançou 14 minutos do programa do pastor, salve salve gente, a gente vai ficando por aqui, com mais um programa Comunidade no Ar, com muita fé, com muito amor, e com muito Deus no coração, aquele abraço, você acabou de ouvir o programa Comunidade no Ar, voltamos no próximo sábado, ZYX 750, Rádio Comunitária Terra FM, operando na... E aí, Obrigado.